Com a Casa dos Estofados você decora a casa inteirinha. Quer dar uma olhadinha nesse home theater? Tem várias opções de cores pra você, 10 parcelas de R$ 239. Casa dos Estofados são vários endereços. No Tatuapé, Rua Eleonora Sintra 468, telefone 66722582. Ligue, sempre tem uma Casa dos Estofados pertinho de você.